Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa, super fácil para você tirar aquele cheiro de roupa guardada, às vezes cheiro de mofo no seu cobertor, da sua roupa de cama. Gente, como esse tipo de roupa, esse tipo de peça ficou guardado durante um tempo aí, às vezes a gente não tem tempo de lavar ou uma peça às vezes é muito grande, fica difícil de lavar em casa. Então, gente, eu trouxe essa dica para facilitar aí a sua vida e não precisar molhar a peça, gente. Tem uma dica maravilhosa que você vai tirar esse mau cheiro da roupa de cama sem precisar molhar, sem precisar lavar. Gente, é uma dica maravilhosa, super fácil, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, ó, já dá o like porque a dica é top! Gente, eu tenho aqui um edredom, mas como eu falei, pode ser qualquer tipo de peça, cobertor, não importa, tá, gente? Essa dica é para qualquer tipo de peça, até mesmo roupa de frio. Então, o que nós vamos usar aqui primeiro? Olha, gente, ó, bicarbonato de sódio, excelente produto para tirar o mau cheiro, para tirar a umidade, para neutralizar cheiro ruim. É muito bom mesmo, não pode faltar esse produto na sua casa. E é simples de fazer. Gente, você vai pegando aqui, ó, pequenas quantidades de bicarbonato e vai espalhar em cima da peça toda. Tem que ser uma quantidade boa, gente, porque justamente é a função aqui do bicarbonato, é neutralizar esse cheiro, né, que fica na roupa, né? Roupa guardada fica com cheiro, cheiro de guarda-roupa mesmo, e o bicarbonato tem essa função, gente. Então, por isso mesmo, você tem que espalhar em todas as partes aqui da peça, como eu estou fazendo. Olha, pode até passar um pouco a mão assim, gente, olha, que é para o tecido absorver aqui o bicarbonato, tá, gente? Olha, pode colocar mais. Aí, feito isso, gente, o que nós vamos fazer? Vamos aguardar de uma a duas horas esse bicarbonato vai ficar aqui em cima da peça, agir durante esse período, tá, pessoal? Então, olha, espalhou. E aí, você vai aguardar aí durante uma a duas horas. Gente, eu tô, como eu tô fazendo uma demonstração, o meu edredom aqui, ele está dobrado, mas o ideal é você abrir numa cama ou numa superfície maior e espalhar todo o produto. Depois, aguarda esse tempo, uma, duas horas, e aí você faz do outro lado, tá? Tem que fazer isso dos dois lados. Então, vamos esperar esse período, depois aí eu mostro como que a gente vai fazer em seguida. Gente, olha, depois aí desse tempo e o nosso, né, bicarbonato já fez aqui a função de tirar o mau cheiro, nós vamos tirar o excesso do produto. Você pode fazer de duas formas. Ou usando aqui, no caso, uma escovinha, ou se você preferir, você pode usar o aspirador, tá? Então, somente tirar aqui o excesso do produto. É só passando assim, de leve, pra não estragar, né, gente? Vai passando de leve e o excesso do produto, ele vai sair. A mesma coisa que você faria, então, com o aspirador. Depois que tirar, gente, assim, você pode depois pegar a peça e dar uma batidinha pra terminar aqui de sair, gente, o produto. E também, se ficar algum resíduo, não tem problema, porque o bicarbonato não faz mal algum, tá? Não tem problema. Inclusive, você pode até fazer isso em qualquer tipo de roupa que não vai manchar nem nada. Olha, muito fácil, muito simples. E uma dica tão simples assim, gente, resolve 100% o problema. Tira totalmente o cheiro de moco, de roupa guardada. É excelente, porque tira aquela umidade que ficou aqui na peça, tá? Então, é só fazer isso. E aí, agora eu vou dar uma outra dica, gente, pra você deixar essa peça com cheirinho maravilhoso, como se você tivesse acabado de lavar, tá? Aqui, pessoal, eu tenho uma misturinha feita com 25 ml de álcool e uma colher de sopa de amaciante de roupa. Somente esses dois produtos, tá? Aí, ó, mexer bem. E agora, nós vamos dar umas borrifadas aqui no edredom, pra deixar com aquele cheirinho, né, bem gostoso, tá? Então, ó, bem facinho, gente, ó. Agora, gente, é só colocar aí num lugar aí na sua casa, que seja bem ventilado, uma ou duas horas, no máximo, já vai tá pronto pra usar, tá? Porque ele não está encharcado, gente, ele está levemente molhado, tá? Então, só esse tempo já é o suficiente pra você já poder usar aí o seu cobertor, o seu edredom. Gente, cheirinho gostoso. Parece até que foi realmente lavado. Então, gente, ó, é dica boa. Espero que vocês gostem. Comentem bastante. Se inscrevam no meu canal. Um beijo pra todo mundo. E até a próxima dica! Tchau, 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 tchau.